Hoje, dia 17 de julho, aniversário da Nízia, me convidou para o churrasco, bem Brasil. O Marlison, noivo da Nízia. Nízia, beijo, beijo Marlison. Essa é a Nízia, que ficou noiva hoje, deixa eu dar um close, deixa eu dar um close. Cadê a aliança? Show me. Lyndon Johnson, gente boa mineiro. Uai, sou do céu, o que eu faço, senhor do céu? Pertinho de Valadares, qual é a cidade linda mesmo? Sou do Central de Minas, querido Central de Minas. Central de Minas. A cidade mais linda do Brasil. É, pode mandar sua mensagem para a família. Olha que sorriso lindo. Feliz da vida. Você tem vergonha, né? O amor, né? Vergonha? De que? Tô tímida. Sou mineiro, uai. Mineiro, uai. Mineiro foi pelas garadas. É o quieto que eu falo, é o quieto. O povo bom tá aqui, sou do céu. Tudo mineiro, a minerada. O Deus de Mar. O Deus de Mar? Esse aqui é como? Brito. Brito? Brita. Brita? Pode mandar sua mensagem, hein, Brito. Brita? Qual a cidade do Brito? Tem no Fala, né? Qual a cidade do Brito? Central de Minas. Central de Minas também, amiguinho do outro. Primo. Aqui foi a Brito. Jaqueline. Show me the win. Ok. Olha a carinha de quem ganha uma aliança essa semana. Eu também. Não, eu fiz três meses. É o nome desse gente boa aí? Gente boa? Qual é a cidade, gente boa? Empatinha. 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 É, tem aqui. Você pode mandar sua mensagem pra ela. Pra ela? Sim. Será que ela vai receber? Vai, eu te passo a cópia. Seja o que Deus quiser. Dá resposta. Mande a sua. É, seu friend croata. Ok, dá. Por favor, não se crie. É, um pouquinho mais perto. Eu gosto de quanto cabe a você, cara. Essa é a famosa de Nova York. A famosa. Essa é a... Cabelereira forever. Mãe. Mãe. E batinga, too? Esse é o marido da Diana, cabelereira. Você cortou o cabelinho dele? É. Só faz, hein? Tem muito tempo, né, coitado? Esse aí foi eu e ele. Não, mas é engraçado. Eu cortei o cabelo com suas mãos aqui há bastante tempo. É, eu vim viajar. Pode beijar. Pode beijar. Olha aqui o sorriso de quem ganhou um anel, uma pulseira e tudo. Esmeralda e ouro. Esse aqui é o rapaz do ouro. É. Esse rapaz valeu. Ele é da Lune mesmo, da Serra Belada. E Pati. Esse é o Márcio lá, gente. Vai lá. Vai lá. O Márcio lá. O Márcio também tá potendo, né? Um brilhantão com a esposa dele. Quem? Ah! Já filmei o dedo da outra lá. Márcio, Márcio. De que lado que é esse povo aqui? Aquilo ali é de Minas. Essa loira aqui toda bonita. Valmeira ali, parece ser mineira com a miqueta. Valmeira, você também tem aliança? Show me. Tem aqui as brilhantão, não. Não tem aqui as brilhantão, não. Não tem aqui as brilhantão, não. Não tem aqui as brilhantão. Não tem aqui as brilhantão, não. Uai, que senhor do céu. Não sei nada. O Braia tem que aprender com os meninos, né? Cadê o? O Braia. O Braia. O braia. Todo mundo tem aliança. Eu trabalho na ilha para ser assim. A vizinha tem dentro, não é que eu vou ensinar. 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 Essa mesa aqui está simplesmente demais. Deixa eu ver se tem alguma sombrança lá. Chope. O Braia, o marido da Valmira. Eita, churrascado boa. Muito boa. Rapaz, mas eu sei. Eu vou te falar, viu? Você não deu só uma dentro, não. Você vai dar muitas. A porta da Costa. Ave Maria. Já fui, bem. Era magra. Fiquei gorda. Essa é a horta da... Márquena, que foi lá hoje. Márquena, porque ela é magra. Vê. Você já falou que você não é patinga? Não, fala não. Do quê? E patinga? Já falou e patinga. Tem um olímpico. Ela agora vai ser a minha cabelera oficial, meu filho. Vou para Nova York com ela. Míri, você está tão bonita.